São 272 degraus. Fora de forma, gente. Olha aqui, praticamente ninguém aqui. É a primeira vez que a gente vai numa mesquita, então a gente tá bem curioso. E a Larissa vestiu a roupa aqui. O cara chegou e falou, posso tirar uma foto? Sim, eu tenho uma pedra de lá. Agora, sete e meia da manhã, partiu Batu Caves. Vamos tomar um café da manhã primeiro. A gente tá aí num restaurante, porque dizem que depois das dez, tipo, chega muito o turista. Principalmente aqueles ônibus lá, cheio deles. Então a gente vai tentar chegar um pouquinho mais cedo pra ver o lugar melhor, com mais calma, com mais fotos. E é isso, a gente vai pegar dois trens. Tem um trem direto da extração central. E acho que vai dar uns 11 ringlets pra cada, então é bem barato. Estamos aqui no 7-Eleven tomando café da manhã. Então vocês podem ganhar um sanduichinho básico. E aí vamos pegar o trem daqui a pouco. Procurando agora. É bem grande, é dentro de um shopping, aí você sai de um prédio e cruza pro outro. Mas é fácil de achar, tem informação em todo lugar. A gente só não sabe onde é. Ali, ó, o KTM. Então aí você tem que ir nesse lugar aqui. KTM Promoter. Então a gente pegou o trem que sai da carreira central e ele já vai para direto na Bato Caves. Aí o trem ele para lá direto na Bato Caves. Custa só R$2,60 por pessoa, por trecho. Ou seja, e de volta você vai gastar só R$5,20. É bem barato. E o trem vai bem vazio. Não sei se é porque a gente está indo agora de manhã. Agora são oito e pouco de manhã. O turista vai de turco também, né? Então provavelmente mais tarde fica bem mais voltado. Então vamos ver. E há mais ou menos 40 minutos para chegar lá. Então é bem pertinho. É bem na divisa de Koala com outras cidades. É bem tranquilo chegar na nossa casa. É bem perto do trem estar aqui. E aí você vira ali e você já consegue ver a estátua gigante. É mais para frente ali o ponto principal. Mas parece que está bem vazio assim. Tem uns turistas e tal, mas quase ninguém ainda. Vamos ver se lá na escadaria principal também está assim. Aí já é ali. E a cidade fica toda aqui. Tem prédio. Você acha que vai ser afastado, que vai ser num lugar diferente. É, esse pessoal mata, mata. Mas não, na verdade é tudo igual outras atrações turísticas que a gente já visitou. A cidade fica toda em volta e a Battle Caves... Foda ali. E aí E aí subindo aqui cansados não é muita escada mas tá bem calor então cansa um pouco e aí a gente tá aproveitando que tá bem vazio diferente da só que a gente viu que você bem cheio até tirando umas fotos e é isso mas é bem bonito e a entrada que é gratuita não paga nada parece ter um tour guiado dentro de uma caverna que é pago mas pra você vir aqui tal você só paga o trem mesmo e você pode subir aqui e entrar ali na batuqueves de graça não me enganei falei que não era muito só tão gordo fora de forma gente faço exercício constantemente essa é a dica número 3 essa é a vista contrária ao batuqueves pra quem acha que é uma caverna sem nada cheio de lojinha vende lembrancinha essas coisas obviamente né tem que fazer um dinheirinho também é mole não também tá bem vazia aqui dentro e aí é quase nenhum turista então fica a dica e quanto mais cedo você vier melhor que olha aqui praticamente ninguém aqui não tá bem de boa pode ver o que quiser e aí aqui dentro ainda tem outra escadaria menor vamos ver o que que tem ali em cima agora a gente acabou de descer aquelas escadas ali atrás a gente foi no tempo lá dentro da caverna é são 272 degraus para subir é pra descer também pra descer também é um pouco puxadinho porque que é bem calor mas é bem tranquilo é bem de boa de subir a estátua está tudo deus da guerra um deus hindu chamado murudan filho de shiva e é uma estátua gigante mesmo ela é maior do que o cristo redentor por exemplo o cristo tem só 30 metros essa que tem 43 metros você é bem grande é a hora que você chega aqui já seja vela de longe não é isso vale a pena muito vale aqui visitar o lugar é muito bonito as escadas coloridas assim são incríveis quando a gente via nas fotos assim a gente pensava nossa é muito lindo e pessoalmente é isso mesmo é bem bonito eu venho mais cedo mesmo porque agora já são dez horas a gente já subiu já desceu já tirou um monte de foto e agora já está bem cheio bem difícil de tirar foto de andar muitos turistas e é isso é fácil chegar e só vim de trem então compensa não aluguei tu deve ser caro e é melhor vim conta própria não vende tudo de jeito nenhum e é isso então agora a gente vai um trem para o centro novamente fazer alguma outra coisa e aqui também é cheio de pombos outra coisa bem aqui de frente aqui a Batu Caves é cheio de barzinho restaurante então se tiver com fome com sede não tem problema em todo um lugar aqui esperando os turistas agora saindo daqui da Batu Caves pega o trem você compra o ticket lá em cima mesmo é o único guichê que tem e a gente está indo agora para a mesquita nacional a Nacional Mosque é só parar na estação Kuala Lumpur Station e aí você vai andar quatro minutinhos e já chega na mesquita foi o ponto turístico assim mais viável para a gente que tá aqui na Batu Caves a gente chegou aqui na mesquita agora a gente vai entrar provavelmente a gente vai ter que colocar umas roupas específicas a primeira vez que a gente vai numa mesquita então a gente tá bem curioso assim para saber como é que é a gente vai ver se tem que pagar alguma mercada alguma coisa assim aí a gente coloca tudo para vocês Bora acho que é de graça tem que assinar o nome aqui colocar a hora o registro o país o país quantas pessoas tem que deixar os sapatos aqui não pode entrar de sapato e a Larissa já ganhou aqui uma roupa específica que ela vai vestir para entrar lá todo mundo coloca roupinha a mulher ajuda a colocar aí eles dão uma roupinha aqui para você vestir e ficar adequado e aí a Larissa vestiu a roupa aqui nossa ai é grande tá muito calor porém estamos muito ansiosos para ver acho que vai ser bem bonito bem interessante então ali atrás é onde eles rezam a gente não pode entrar tem um limite eu acho que só quem é muslim mesmo pode entrar para fazer a reza inclusive começa daqui a pouco a gente vai colocar uma imagem dos horários porque tem uns horários certos abertos para o público então se ele estiver no horário que não pode é porque eles devem estar rezando e não pode ter visita e aí a gente vai gravar porque tem uma placa também falando que pode gravar você só tem que ficar em silêncio e respeitar o ambiente mas é bem bonito então aqui é exatamente o lugar onde eles rezam aí aqui tem aqui a lenda pode tirar fotos mas mantenha tranquilidade do local ele está com o address code e qualquer dúvida você pode perguntar ao pessoal aí você pode ver lá pessoas já rezando ou visitando e não sei ao certo quando a gente chega tem uma mulher que aqui entregar as roupas ela pergunta se você é musa então não sei se ela pergunta para alguma finalidade específica se é para te encaminhar para algum lugar ou te dar as instruções para o lugar da reza mas como a gente não é a gente não sabe e até aqui tem lojinha de souvenir também em todos os lugares que a gente visita até dentro de uma mesquita o pessoal põe na lojinha para fazer uns lucros aí como você viu eles acabaram de trocar ali colocando que está fechado porque tem os horários certos que a gente vai mostrar aqui agora para vocês para ver no horário exato se não se não consegue entrar aqui a gente agora vai pegar o ônibus de graça mostra como é que é tipo esse a hora que chegar o nosso a gente vai mostrar direito isso tem linha rosa, roxa, verde e azul se não me engano aí você coloca no google maps onde você quer ir e aí provavelmente ele vai te dar qual linha pegar e aí tem vários pontos parados pela cidade, você só vai até o ponto e entra de graça aí o nosso ônibus está chegando isso, a gente está indo lá para o... é o ônibus purple pode entrar aqui por trás mesmo às vezes vai cheio o povo não espera os outros saírem só tem entrada pela frente é isso, a gente está indo para o KL Forest Eco Park aí a gente pegou aqui no centro a linha purple tá vendo? aí ele vai aparecer assim ó e aqui o valor de graça 000 descemos do ônibus o sol e agora caminhar uns 12 minutos até chegar nesse parque e vamos ver se a gente acha a entrada porque está meio confuso ainda daqui já é possível ver a torre que fica já aqui bem na entrada do parque é... a torre tem que pagar para subir quanto é? acho que é 49 minutos mas o parque aqui é gratuito então o mais provável é que a gente fique só andando pelo parque mesmo porque a gente não costuma pagar para entrar nessas atrações assim porque o dinheiro que eu vou pagar ali eu posso comer e eu prefiro comer é... se você estiver fazendo uma viagem assim bem de passeio mesmo não é igual a gente que é para durar mais tempo acho que vai dar a pena porque você vai ver a vista toda da cidade dizem que é bem bonito e não é tão caro sorvetinho para refrescar então aqui tem o que que dá para fazer lá em cima todas essas opções essa aqui é bem famosa na internet que é tipo um chão de vidro você vê a cidade lá de cima tem um restaurante também com visão 360 e o deck de observação que você pode ver a cidade também aí aqui dentro tem vários restaurantes lojinha também tem pizza, tem sorvete, tem água então não precisa preocupar se estiver tipo vindo para cá e estiver com fome em alguma coisa dá para você comer aqui também inclusive restaurante chique se você quiser viu e logo aqui do lado da entrada em vários lugares aqui tem essa prayer room esse é um lugar para quem é muçulmano porque eles têm o horário certo de rezar então em vários lugares mesmo na praia que a gente trabalhou por exemplo tinha esse lugar que eles vão lá no horário exato para rezar aí a gente como não está fazendo nenhum trabalho voluntário agora nesses quatro dias aqui em Kuala Lumpur a gente está tendo que pagar acomodação e tudo mais então aumenta o nosso gasto então é isso então é isso vamos para o próximo ponto turístico que eu acho que há algum tempo vamos pesquisar primeiro se tem que pagar se não tiver que pagar a gente talvez não vá dependendo do preço mas é isso mas é isso valeu agora a gente está indo para que ano que ano que ano que ano tempo e aí como é um pouquinho longe talvez a gente teria que pegar três ônibus e não tem ônibus de graça então a gente achou melhor pegar o que é barato assim né também o grave é tipo Uber aqui da Ásia que a maioria dos países tem na Indonésia, na Tailândia aqui na Malásia também tem funciona bem parecido é só pedir pelo aplicativo e tal e é bem barato essa é a parte boa é muito barato comparado a se pedir táxi então assim a gente usa de vez em quando porque compensa às vezes você gasta tipo o ônibus vai sair cinco tudo pra nós dois e às vezes o grave vai sair seis, sete então às vezes pra chegar mais rápido pegando só um carro já a gente já vai com ele onde estamos? chegamos no templo agora e parece ser bem lindo olha pra você ver olha pra você ver pelo que eu li parece que é um templo de mistura budista com a religião teorista então é uma junção dos dois acho que é por isso que a decoração é desse jeito vamos mostrar um pouco chegamos aqui no templo isso é de graça pra entrar essa é a parte melhor ainda e sem falar que é bonito pra caramba é muito lindo nossa, incrível cheio de decoração assim de balãozinho no teto e não tá muito cheio de turista não sei se é muito conhecido se é porque hoje é dia de semana mas... não tá muito cheio e é bem bonito e agora a gente vai andar pra ver o local direitinho não gravei lá dentro porque tava mais silencioso então deixei pra falar aqui fora o pessoal lá dentro fica fazendo oferendas aos deuses igual o outro que a gente já mostrou e é bem silencioso bem calmo pelo que a gente leu é uma mistura de budismo e taoísmo é... então é isso vamos ver o resto do templo agora um, dois, três ok uau muito bom uau, eu amo isso esse é o problema de namorar uma mulher que é linda e maravilhosa as pessoas os fotógrafos profissionais eles querem tirar foto dela é mentira uau que mulher maravilhosa o cara chegou e falou posso tirar uma foto? pode ele foi e tirou uma e ele falou não, agora faz assim agora faz assim tcham 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 não, mas eu acho que é porque ele era fotógrafo não, ele era profissional e aí ele empolgou porque a gente tava tirando foto nossa também é... e aí tirou foto de casal também tirou, mas ele tirou muito da nariz espertinha mas é porque o lugar é bem bonito gente, tipo todo lugar todo pontinho assim tem um lugar que sei lá meu Deus, eu darei uma foto linda tipo, vale muito a pena vir aqui é lindo parece os templos assim que a gente visitou tipo na Thailândia Bangkok e tal porque todo lugar você consegue tirar uma foto massa nossa, venham aqui é muito lindo e além disso tem a vista da cidade e aqui a gente se despede da nossa visita em Kuala Lua a gente gostou muito da cidade assim, cidade grande mas tem até bastante coisa pra fazer e vale a pena a visita, né? é, o bom daqui principalmente é que os pontos turísticos são praticamente todos de graça um ou outro que você vai pagar e às vezes nem faz tanta diferença mas os mais bonitos, né? igual esse templo Batu Caves todos de graça você só paga o transporte pra chegar até lá é um país bem legal cheio de cultura é tem muito chinês muito indiano o pessoal é legal educado é, bem bacana então a gente gostou muito da Malásia no geral sim e a gente vai se despedindo aqui isso agora amanhã nós vamos pra Ho Chi Minh no Vietnã vamos ficar lá por 3 meses fazer do sul até o norte fazendo work away todo tipo de trabalho voluntário o Couchsurf e tudo mais e a gente vai continuar mostrando tudo também e é isso acompanha a gente que tem 3 meses no Vietnã e a gente acha que vai ser muito legal vai ser da hora porque a gente vai visitar várias cidades e fazer vários projetos visitas a cavernas estamos ansiosos e é isso obrigada é isso valeu gente até o próximo se inscreve aí dá curtida eu sempre quis falar isso se inscreve aí tchau tchau